Sr. Presidente, eu vou resumir minha posição em 5 minutos, para a V. Exª pedir que fôssemos sintéticos, eu serei. Mas eu não posso deixar de manifestar minha posição, eu vou votar contra o projeto de lei todo. Eu tenho uma posição esdrúxula, eu sou um ET, um marciano na terra. Agora, eu acho que nós estamos, só serve deste projeto de lei, no meu entendimento, eu sei que eu sou uma voz isolada. O primeiro e o segundo capítulos, que tratam, Sr. Presidente, da reinserção, que criam o Cisnade, o Conade, e tratam do tratamento da reinserção social dos dependentes. Estes capítulos são ótimos, eu subscreveria integralmente. A partir do terceiro capítulo, que trata da repressão, tudo apenas corrobora o grande equívoco coletivo, que é tentar reprimir as drogas. E vou dizer o seguinte, eu sou totalmente contra, eu sou totalmente a favor da legalização das drogas. Sei, repito, eu sou um ET marciano caído na terra. Totalmente estou investindo contra um tabu social, estou me arriscando. Sou totalmente a favor da legalização das drogas, acho um grande, um trágico equívoco. Porque, em primeiro lugar, viola um direito inalienável da pessoa humana, que é de um ser adulto fazer o que quer da sua vida, inclusive consumir drogas. Inclusive, tirar a própria vida. Tanto é assim que o Código Penal não reconhece como delito a tentativa de suicídio. Se o cidadão tentasse suicidar e escapar, ele não vai sofrer penalidade alguma. Por quê? Porque a vida lhe pertence. A mesma coisa, se ele quiser consumir droga, o problema é dele. A não ser que, pelo uso da droga, ele cause prejuízo a alguém. Aí é diferente, ele está cometendo um crime. Bom, em primeiro lugar, é a violação de um direito inalienável da pessoa humana, adulta. Em segundo lugar, alimenta um câncer. Alimenta um câncer que se chama narcotráfico. Esse câncer só será extirpado com a legalização das drogas. Enquanto existir, haverá narcotráfico. E isso é um câncer que corrói tudo. Corrompe polícia, corrompe sistema prisional, corrompe magistrados, está corrompendo políticos. E ninguém vai acabar com isso nunca, porque não acabaram em país algum do mundo. Se alguém me apontar aqui, se algum país do mundo acabou com consumo de drogas e com narcotráfico, eu imediatamente renuncio ao meu mandato. Haverá sempre pessoas com tendência a consumir drogas. Isto é universal, sempre houve, sempre haverá. Infelizmente. Eu não sou consumidor de drogas, nunca fui, não tenho filho, não tenho problema familiar algum com drogas, tenho horror às drogas. Mas a verdade é que existem pessoas com tendência a consumir drogas. Sempre houve, sempre haverá. Enquanto houver pessoas com tendência a consumir drogas, haverá. Quem lhe forneça droga pode mobilizar exército, marinha, aeronáutica, polícia federal, que não vão acabar com isso. Eu, se depender de mim, já vou encerrar, senhor presidente. Eu legalizaria as drogas, criaria um fundo, uma contribuição social sobre a venda de drogas, a fabricação e venda, e destinaria toda para o CISNAD, o PONAD, a prevenção e o tratamento de usuário. Por isso, eu vou votar contra esse projeto de lei que apenas ratifica um trágico erro de todas as sociedades do mundo. Mas eu sou o soldado do batalhão, o único com o passo certo. Eu não quero ser arrogante, eu devo estar errado, senhor presidente.